É isso aí pessoal, finalizado hoje a colocação de janelas, sendo ali então com o transpasse zero e dessa forma eu gostaria de estar apresentando um pouco mais e mostrando o trabalho como ficou. Aqui tudo com vidros 8mm em color, sendo o transpasse zero e o alumínio branco. Então aqui eu vou estar fechando, digamos a janela aqui, aonde ele fica rente junto, perfil com perfil, usando aqui o BX252 que é o perfil mão amiga, colocação de borracha aqui, então para ganhar espaço na parte da colocação ali do perfil mão amiga e um trilho em cima, ele tem que o capo aqui para vidro 10mm, escovinha tanto dentro como fora, eu acabei colocando 5x10mm, dando assim uma boa vedação. O vidro corre leve, até mesmo porque aqui nós temos o perfil então para vidro 10mm. Ele bate firme, ele tira todo o jogo então aqui da parte das folhas móvel, dando esteticamente também uma boa presença aqui na parte da colocação dessa janela. Bate e fecha, porta cadeada, limitando aqui com o amortecedor atrás, deixando espaço, digamos, de um dedo, mas tendo também um bom alinhamento, uma folguinha aqui para não estar batendo o fecho no vidro fixo, e assim tendo um fechamento bem bacana. Eu vou estar mostrando ela por fora, também eu vou mostrar aqui a janela do banheiro por dentro primeiro, foi colocado também duas folhas, vamos dizer, vidro pontilhado, usando aqui também o transpasse zero, perfil mão amiga, trilho superior e inferior para vidro 10mm. Chegando ao final, dando a folguinha de fecho aqui na folha fixa, o bate e fecha, perfil 15x15, vedação na parte superior também 5x10, aqui dentro a escovinha também 5x10. E agora eu mostrando elas ali por fora dentro. Vou estar caminhando aqui na residência, uma residência muito grande, bonita, temos ali mais uma janela de quatro folhas, a luz aqui de dentro, então, não favorece, não é uma boa visão. Temos aqui na garagem também, perfil 11-22, na colocação aqui do fixo, mostrando elas ali então por fora. Deixa eu ver se eu deixei aberto aqui. Então aqui esteticamente, por fora, né, feito os drenos aqui, com broca 8mm, e uma visão dela aqui por fora, então, com o transpasse zero, né. Então, é facilitando bastante a limpeza, dando mais segurança, porque mesmo que tu consiga levantar as duas folhas móvel, tu não consegue sacar o vidro fora, porque elas estão presas, digamos, aqui no canto, né. Aqui eu vou fechar ela. Então agora vamos até ali na frente, dar uma olhadinha na janela do banheiro, né, duas folhas com o vidro pontilhado. Ah, deixei fechada ela lá dentro. A parte lisa fica para fora, o pontilhado fica para dentro, né, tendo, digamos, um bom acabamento também, estética, aonde facilita aqui na colocação, então, de tela mosquiteira, porque até mesmo se fosse aquela basculante, ela não veda bem certinho aqui nos pontos da articulação da basculante, né, e a janela de duas folhas aqui, então, tu tem uma boa vedação, sendo uma facilidade na colocação ali da tela mosquiteira, né. Beleza, pessoal? E assim eu finalizo mais esse trabalho. Um grande abraço!